Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Carlos no canal Nerd Week E esse ano estamos na Expo Music 2017 Vamos apresentar pra vocês o que a feira traz de novidades esse ano Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E ele vai falar um pouco sobre a empresa pra gente. Francisco, você pode contar pra gente sobre a empresa, a história dela e como que começou, surgiu a ideia de começar com os pratos? A empresa começou, eu sou baterista de informação e eu sempre gostei de fuçar nas coisas, né? Então um dia eu peguei sentado na minha bateria e falei, como é que será que faz um prato? Fui atrás de informação e não achei a informação. E comecei a minha pesquisa, 16 anos atrás, 17 na verdade, né? E comecei a pegar meus pratos e tentar modificar, tentar entender acusticamente o que acontecia. E ao longo do tempo comecei a entender e fazer o negócio. Os amigos começaram a pedir e eu falei, ah, mas eu queria fazer um prato do começo, né? Desde o zero. E comecei a mandar carta pra Turquia, escrevi o e-mail e ninguém me respondia. Pra Turquia? É, é o berço de tudo isso. Na verdade é a China, né? Mas oficialmente começou na Turquia. Aí com o passar do tempo, eu falei assim, ah, alguém me respondeu. Ah, o café do Brasil tem em todo lugar aqui na Turquia, a gente gosta muito. Eu fui na minha cidade até uma fábrica de café, uma elita. Eu fui lá, comprei uma caixa, mandei pro endereço da fábrica e comecei a conversar. E fui estreitando os laços de amizade primeiro, pra depois tentar algo comercial. E consegui trazer o primeiro blanque. Vou pegar um blanque aqui pra vocês verem. Que é isso aqui, que é isso aqui, de onde começa o prato. A gente faz o martelamento até ele virar isso aqui. E 16 anos se passaram, fiz muita amizade na Turquia, me aproximei muito dos turcos. Tem amigos pessoais e tem um grande mestre lá. E é isso aí, eu tô tentando introduzir um produto com qualidade e preço aqui no mercado. Antes você fazia os pratos por encomenda. Agora essa linha é toda voltada pra série de mercado mesmo, é isso? É, eu fazia sob medida. O que a pessoa imaginava, eu tentava entender o jeito dela tocar e fazia toda a série. Ou o prato específico pra ela, com as características acústicas e visuais. E eu tô descontinuando isso, fazendo a série pra introduzir no mercado. Fica mais fácil de atender o cliente com o produto feito de um modo geral pro público. Que ele consegue entrar no site lá e comprar. Porque é um projeto feito sob medida e demorava dois, três meses pra ficar pronto. Entendi. E pra entrar em contato com vocês, é através do site ou tem algum telefone também? É, através do site www.domainessymbols.com.br Por e-mail é info.domainessymbols.com.br E nas redes sociais, Facebook e Instagram. Ok, obrigado Francisco. Muito obrigado. Até mais. Obrigado gente, continue com o canal. Vamos lá. Esse foi a nossa passeada geral sobre a Expo Music. A matéria é completa, vocês podem acompanhar no nosso site www.nedweek.com.br Ou seguindo as demais redes sociais. Valeu.